E aí galera, boa noite, olha lá no Fundão Las Luz, meu Deus, mas que cidade linda, do ano novo, eu começo a trabalhar, estamos chegando aí no Distrito Federal, Brasília, são 19 horas e 20 minutos do dia 6 de agosto de 2015, estamos aqui na ruta 060. Daqui a pouquinho estamos lá, estamos enrolando aqui devagarinho, porque esse horário é horário de pico, para chegar lá é um caos, Brasília não suporta mais carro, se você acha que São Paulo está em trânsito, é que você não andou em Brasília ainda nesses horários aí. Me desculpe aí meus amigos aí de Brasília, tudo por esse comentário, mas eu vou falar para vocês, eu que já andei por todas as capitais aí, muitos lugares, eu estou para ver lugar onde o motorista anda mais enviesado, veloz que Brasília. Rapaz, isso já parece que é tudo mundo piloto de Fórmula 1, eu nunca vi, cara, os caras desenvolvem uma velocidade absurda, de 140, 150 em qualquer lugar, olha só para você ver cara, eles passam muito rápido, eles dirigem muito rápido, é uma velocidade fora do comum, não compatível, mas nem um pouco compatível com área urbana, com nada, é inacreditável. Você fica abismado de ver a velocidade que o pessoal passa por você, ninguém anda a menos de 120, 130 por hora, em qualquer rua, a não ser que tenha parado com o gestionamento, né, mas é inacreditável, principalmente, ali no centro não dá de andar, né, porque é cheio de radar e coisas, eu digo, eu digo, nessas vias que vão chegando a Brasília, esses eixos, é, coisa, cara, é inacreditável a velocidade que esse pessoal desenvolve, é pouco, passa um mundo por você, é 140 por hora, se você não quer jogar um vídeo, um mundo é 140 por hora, 120 por hora, 130 por hora, cara, você chega a ser um absurdo, é que eu, da minha concepção, na minha medíocre cabeça, eu acredito que é porque Brasília, ela, há muito tempo atrás, ela tinha, era, ela tinha, não, ela tem, né, aquelas avenidas muito rápidas, né, aquelas rápidas, aquelas vias rápidas, e o povo se acostumou a andar voando, só que, hoje em dia, não comporta mais, né, aquela época que eu servia o exército aqui em Brasília, isso em 89, 88, 87, nessa época aí, é, já existia essas vias, mas ela não tinha tanto fluxo de carro, se existia um povo, ai, o doido, o volante aqui em Brasília, olha, tô pra ver, viu, eu tô falando de questão, gente, pelo amor de Deus, não confunda uma coisa com outra, tô falando da questão da velocidade, o pessoal anda muito rápido, quem mora aqui, dirige por aqui, sabe disso, ou talvez, não sinta a diferença, porque talvez eu tenha dirigido em outros lugares, mas, é que, essas, essas coisas que são, cara, eles andam muito rápido, a muita velocidade, é, ninguém anda menos de 100, mas, mas, deixa pra lá, é só um breve comentário, e, é, 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 enlouquecedor, viu, viu, todas as capitais tem seus grandes efeitos no trânsito, é, que hoje em dia, tá, o ser humano tá fazendo muito, é, muito, muita coisa, quer fazer muita coisa em muito pouco tempo, né, o tempo tá cada vez mais curto, então, é, se desenvolve em velocidades muito rápidas, pra tentar fazer tudo ao mesmo tempo, ir pra casa, tomar banho, sair com os amigos, trabalhar, voltar do trabalho, ir pra escola, ir pra faculdade, sair da faculdade, voltar pra casa, dormir, então, é uma rotina muito, 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 muito grande, e, talvez, seja isso, né, então, é inacreditável, é, é, outros lugares também tem esse tipo de coisa, mas, Brasília, olha, ganha, não o recorde, não está, as vias são muito largas, é, pistas são bastante, é, cômoda, né, tirando algumas aí, então, o pessoal desenvolve mesmo, velocidade altíssima, por isso, que a maioria dessas avenidas aí, que você chega em torno do Brasília, é um radar a cada 100 metros, e lombada, porque senão o pessoal se mata, e assim vai indo, é muita velocidade, vamos devagarinho aí, são 7h22 já, vai chegar no cliente mais ou menos lá, hoje não descarrega, mas tem que dar uma, uma puxada aqui, de boa, tranquila, pra não pegar muito trânsito ali, nas entradas lá, porque, até umas 9h, mais ou menos, é muito, 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 então, vamos tranquilo, vamos de boa aí, daqui a pouquinho, eu vou dar uma paradinha ali no posto do Azar Branca, e, vamos seguir viagem, muito trânsito, muito trânsito mesmo, bem de boa, porque, acho que agora, aqui ó, o posto do Azar Branca, que é aquilo, já deve ter aliviado um pouco o trânsito aí, então, vou mandar um pouquinho aí, tenta chegar no cliente lá, valeu galera, até depois aí, vamos, na manha aí, na manha do gato, olha lá, volando no fundinho, as luzes aí, das cidades satélites, distrito federal, núcleo bandeirante, tabaquinga, guará, tabacete, sombradinho, todas essas regiões, Ceilândia, cruzeiro, algumas dessas luzes aí, aqui não dá de ver tudo, é evidente, né, nós estamos chegando aqui, praticamente, estamos bem longe, um pouco, quase 35 km do Brasil, mas aí, são, a região metropolitana, seria no caso, beleza galera, um abraço, depois a gente volta aí, só para deixar o, aqui, posto com o policial aduviária, cheio de carro batido aí, olha essa, né, cada carro batido desse tem uma história, né, se você for olhar assim, se você for escrever um livro, né, e registrar de tudo que é, cada, vínculo desse, o que que aconteceu, as histórias, vem com o que mar, vem com o batido, vínculos novos, tem uma história, né, aqui em Brasília, tem uma galera aí, que me conhece, já veio me conhecer, tem o Elzor, tem o Jonathan, tem o Mota, tem o Nilson, ixi, tem uma galera mesmo, o lugar que mais vem gente, me visitar, me conhecer, foi aqui em Brasília, show de bola, bem devagarinho, vamos dar uma segurada, mas nós não, não se quebrar no trânsito aí, beleza galera, até depois, daqui a pouco eu tô voltando aí, vamos fazer no, no vídeo aí, só pra vocês dar uma olhada aí, quando tiver mais próximo lá, do Distrito Federal, faço outro lá, beleza, até mais, tchau, tchau, tchau,